Farooq, já ouviu falar das cidades com mais prédios no Brasil? Não, Edson, ainda não ouvi falar. Exatamente isso aí mesmo, pessoal. Hoje irei apresentar para o Farooq as cidades com mais prédios do Brasil. Bom, pessoal, eu sou Edson Nays do Lisboa e vivo na África, em Moçambique. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E como viram pelo título do vídeo, pessoal, hoje irei apresentar ao meu amigo as cidades com mais prédios do Brasil. E se você já se interessou pelo tema do vídeo, e se aqui embaixo, se inscreva, ativa as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Nossas redes sociais estarão aqui na descrição e segue também ele aqui no YouTube e vou dar espaço agora para ele poder se apresentar. Bom, pessoal, eu sou o Farooq Pinto Ginjas do canal Farooq Pinto Ginjas. Sejam bem-vindos ao canal do Edson. Como viram pelo título do vídeo, hoje vamos reagir às cidades com mais prédios no Brasil. É exatamente isso, pessoal. Minhas redes sociais, o EL já disse que está aqui na descrição. E sem mais revelações, pessoal, vamos embora o vídeo. Exatamente. E aí, pessoal, já aqui convido a dizer que cada vez que o vídeo estiver a passar, nós iremos dar nossas ETs e opiniões, pessoal. Bora ver? Bora ver? Vamos. Bora. Link do vídeo original aqui na descrição, pessoal. Sem falha, pessoal. Segue lá no canal. Segue lá no canal. O canal. Tá dando merda. Aqui diz o seguinte. As informações a seguir foram retiradas do Exporis. Todos os dados estão no link na descrição abaixo para mais informações. Acesso ao fórum Exporis. Exporis. Exatamente. Exatamente. Mas isso é uma atenção, né? Chamada de atenção. Chamada de atenção para a ação. Call to action. Yes. As cidades com mais edifícios do Brasil. Do Brasil, pessoal. Belo Horizonte. Belo Horizonte fica no mesmo. É décimo lugar, pessoal. Sim, fica em Minas Gerais. Uau. 725 edifícios, pessoal. Aqui temos quantos edifícios? Dois. Me deu água. Muito top, pessoal. Também Minas Gerais é bonito, né? Exatamente. Muito lindo mesmo. Só olha o nascer do sol. O nascer, o forro do sol. Uau, pessoal. Muito top, muito top, mano. Olha isso, mano. Depois, o incrível é tipo lá não tem chão, né? Aqui diz. Tipo, é difícil ver casa de alvenaria lá. Edifícios mais altos. Edifícios Aureliano Chaves. Mil. Mil. 21 metros, pessoal. Impressionante. Exatamente isso mesmo. Nossos prédios aqui tem o mais alto daqui da minha cidade, né? Tem 7 andares. 7 andares, pessoal. Não sei são quantos metros. Vamos medir. Próximo vídeo, pessoal. Uau, olha esse prédio, mano. Quase no céu. Espeito de espelhos, pessoal. Uau. Impressionante. Além disso, talvez também pode ser um prédio. Tipo, pode ser por cima vivem pessoas e embaixo é um sítio comercial. Sim, 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 sim. Pode ser isso mesmo, mano. Muito top, mas vem só o que que é isso. Será que alugam pessoas mesmo aí? Fortaleza em nono lugar, pessoal. Em nono lugar, pessoal. Fortaleza, esqueci onde fica. Com 758 edifícios, pessoal. Vem só o que que é isso. 700. 700. 700. Ai. Uau, pessoal. Fortaleza em nono. O que é isso? Muito mal. Essa vista. Uau, mano. Que louco. Se eu chegar no Brasil, eu não poderia querer voltar mais. Com tanta beleza assim. Eu sei que ficar em parar em cima. Exatamente. Depois também, Aurelio disse lá, não tem dia nem noite. Só tem hora. Uau, pessoal. Muito bonito, muito bonito mesmo. Muito top mesmo. Olha essa parte da praia, Bungutla. Aqui diz, tipo, o edifício mais alto de Fortaleza, nesse caso, é Torre Santo Dortmund, com 96 metros de altura, pessoal. Do monte. Do monte. Isso, né? Medida de minha pica. Uau, pessoal. Muito top. Muito top. Muito top, né? Muito. Em oitavo lugar, temos Porto Alegre. Porto Alegre. Já ouvi muito falar também desse prédio. Com 800. E 70 é difícil, pessoal. É muito bom. Aqueles outros tinham 700. Eu achava que era pouco. Daqui a cinco anos, vamos chegar a ver prédios que chegam até no céu. Exatamente. No Brasil tem alguns prédios com aranha-seus. Da próxima vez também podemos reagir. Uau, muito top, pessoal. Muito top mesmo. Agradeço essa panzagem. Agradeço essa beleza, mano. Você é louco, velho. Agradeço o que é isso. Isso é uma igreja. Muito top, mano. Muito top. Aqui tem... Edifício mais alto. Edifício Santa Cruz, pessoal. Com 107 metros. O anterior tinha 96. Esse tem 107. 107, pessoal. Uma diferença de números. Muito próximos. Uau, pessoal. Muito top, muito top. Olha esse prédio. Muito top, pessoal. Olha o prédio. Vem suas escadarias, pessoal. Mas, tipo, também, além disso, né? Com tantos centímetros, assim, se soube com escada ou com... Acho que com elevador. Com elevador, sim. É, escada. Seria muito cansativo. Mas será que não tem escada? Olha esse prédio, por exemplo. Tem escada, tem escada. Tem escada. Em questão de emergência, pode haver escada, sim. Mas émergência, escada, émergência elevador, Farouk. Escada, é, isso. Escada, você tem uma manga, por exemplo. Não, émergência, tipo, de elevador, por exemplo. Ah, ok, ok, ok. Será que lá tem problema de grande lake? Lá, lá, pá, com, tipo, a energia mais aumenta é diferente daqui. Muito top, muito top. Aqui, antigamente, tinha isso, né? Mas, cabara, já que émoçamos. Um set, meu lugar, pessoal, temos Curitiba, onde Aurelio está agora. Não, Aurelio está em Paraná. Tem em Paraná. Ih, com 939 edifícios. Pessoal, vençou, o que é isso? Ih, nada lá. É muito, mas 900. Então, lá, deve ter uma cidade que tem mil edifícios. E, parece que estou vendo um sistema de painel solar. Sim, é painel solar. Ah, tem helicóptero, pronto. É. Tipo em cima. Ah, prova. Pessoal, empregada. Aqui, nem no comando, não tem isso. É isso, pessoal. Muito top. Muito top, mesmo. Na Angônia, nem lá onde eu estava, no governo também tem alguns painelos solares. Acho para auxiliar a energia. Sim, sim, sim. Muito top, pessoal. A energia renovável é melhor. Temos aqui o edifício mais alto de Curitiba, pessoal. É o Universo Life Square. Com 152 metros, pessoal. Bem divergente daquele outro que nós vimos outrora. Yeah. Deve ser mais alto. Pessoal. Pessoal. Mano, eu não estou a ver, mano. Não chega até no céu, né? Não, mas... Não chega, mas é muito alto. Fogo para quase. Campinas. Campinas é São Paulo. É sexto lugar, pessoal. É sexto lugar. Campinas, está em São Paulo. Filho, bro. Milis, milis. Milis. É sexto lugar, pessoal. Campinas é top, mano. É a cidade com o maior número de habitantes em São Paulo, né? Campinas. Exatamente isso. São Paulo é bem grande. Só que o prédio... O prédio mais alto, o edifício mais alto, é... Mirante. É sexto. É sexto. Com noventa metros. Só que... É menor correlação. Ele é de noventa e sexto, né? Sim, sim. É menor. Vamos ver, pessoal. Vamos ver. Mas ainda vamos ver outros, né? Sim. Mas não, é bem grande também. Pra nós já ver, é muito grande. Yeah, yeah, yeah. É muito grande. Bem grande mesmo. Muito mesmo. Bem grande. Muito grande. Quase tipo a minha casa. Goiânia, cidade de Lucas Marques. Um salve aí pra toda a galera de Goiânia. Com mil e quinhentos e vinte e três. É difícil, pessoal. Mano, mil e quinhentos. Você está a ver isso? Vê só. Está a refletir. Hum? Além disso, mil e quinhentos é difícil, meu puto. Imagina. Mil e quinhentos só. Hum? Mil e quinhentos. É muito, opa. É muito. Mas com mil e quinhentos é difícil, é muito. Muito, pessoal. Muito mesmo. Imagina. Aqui, prédio, se formos a contar taxativamente, podemos ter prédios, né? Dizendo prédios, agrupando, né? Sim. Eu quero, maximamente, uns cinquenta por aí. Não sei, mas uns cinquenta, cem. Sim, cem chega. Cem chega. Isso mesmo. Uns cem. Mil, pessoal. É outro nível. É outro nível. Isso é só pra países de primeiro mundo, pessoal. Exatamente. Exatamente. Mas tem inscritos que vão negar que o Brasil vai do primeiro mundo. Impossível, pessoal. Exatamente. Exatamente. É muito lindo. Uau. Depois, outra coisa também que me surpreende bastante no Brasil. São tipo pontes aéreas, né? Aquelas pontes... E, pá... Estrada de cima, aliás, aqui... São pontes, só. Sim, 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 sim. Eu também vi um vídeo aí, o segundo maior pont, onde passa a metrô. Sim. Muito grande. Sim, sim. Sim, sim. É, é, é. Aqui diz o edifício mais alto é Orion Business and Health Complex. 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 Ih, falou que hoje é isso. Com mil e noventa e um... Não. É cento e noventa e um, aqui. Vírgula oitenta. Metros? Sim, sim. Isso mesmo. Até calcularam com vírgula. Sim. Mas é bem alto, é bem bonito. Porque não é como é os linguiões da mãe. Vê isso, só. É, isso tudo é prazer espírita. Mas não, são justos. Justos mesmo. Sim. E além disso, o prédio é muito alto. Recife. Em quarto lugar, pessoal. É, exatamente. Recife. Uau. Muito bonito. E, bro, perto de você, mano. Você é louco. Quem sou? Ah, ah, ah. Admiro mais com esses prédios, tipo o espelho, pessoal. Muito top, muito top. Muito top. Parece que ainda está em construção, né? E aquilo parece que ainda está em construção. Muito top, mesmo. Esse também. Não, esse. Sim. Olha essas torres gêmeas, meu boto. Isso é em Balneário, Campo Rio. Muito legal. Muito top. Ih, mano. Olha essas águas cristalinas, meu boto. Isso, ok. O edifício mais alto, chama-se Jardins da Aurora com 140 metros, pessoal. É muito, mesmo. Jardins da Aurora. Aurora, sim. Tchiii. Predicência do estorre gêmeas. Estorre gêmeas. Meu boto. Pessoal. Esquece. Esquece. Bebe, esquece. Veja só o que que é isso, pessoal. Salvador, o terceiro lugar. O terceiro lugar. Salvador fica lá, Sergipe. É a cidade mais alta do Brasil. Isso mesmo. O que tu vai ver? Não. 2 mil. 2 mil e 24 é difícil, pessoal. É muito. É muito. É muito lá. Nem Maputo. Eu creio que não tem tudo isso. É, acho que não. 2 mil, pessoal. 2 mil. É difícil. E lá é bem raro, então, de você poder ver coisas. Como se chama aquelas casas assim debaixo, casa de alvenaria, como dizemos aqui, né? Sim. Acho que encontra muito mais nas zonas mais precárias. Se lá os próprios bairros já são cidades. Mão. É, o edifício mais alto é a maçã Wilde Berge, com 148 metros, pessoal. É muito. É muito mesmo. Muito mesmo. É 148 metros. Vê só essa imagem, pessoal. Muito linda também. Depois está perto da praia. Sim, sim, sim. Ai, nem cada chula dia sem tênis, mano. Em segundo lugar, eu poderia estar em nadar todos os dias. Em segundo lugar, temos Rio de Janeiro, pessoal. Uma cidade que eu gosto muito também. Sim, sim. É, mano. Cada vez mais. Quase 3 mil. Quase 3 mil, sim. É difícil. 2 mil 849 edifícios, pessoal. É muito, mano. Muito, muito mesmo, pessoal. Eu venderia meu rim só para beber um deles. Será que no máximo vai ter quanto mesmo? Vamos ver. Em primeiro lugar, eu cheguei a São Paulo, se não estou errando. Espero que chegue 5 mil edifícios. É mais 5 mil em cada cidade. Uma ia fugir para essa cidade. Traduza isso. Olha isso aqui. Não sei se é trem. Parece ser trem. Uau. Viste aquele... É... Pessoal. O edifício mais alto é do Rio... É Rio Sul... Sander. Com 164... 164 metros, pessoal. E é muito, uau. Muito. Está cada vez mais a subir, pessoal. Exatamente. Isso mesmo. Só que alguns é que tiveram convergência, né? E alguns também, divergência. É exatamente isso. Uau. Muito top, muito top. Muito top. Vençou, pessoal. Primeiro lugar, São Paulo. Ai, eu já sabia. Eu já esperava. Como não? São Paulo, não podia falhar. Ultrapassou 5 mil. Ai! Parece que sabia, pessoal. Ultrapassou 5 mil, meu puto. Quase 5 mil. Quase 7 mil, pessoal. Seis centos... Seis mil e setecentos e quarenta e sete edifícios, pessoal. Eu contava, tipo... Falei só de boca para fora, dizer que tem que passar 5 mil, mas... Mas ultrapassou mesmo. Passou mesmo, pessoal. Lei da atração. Aham. Você atraiu tudo. Aquilo que você queria. Isaac Newton. Yeah! Uau, pessoal. Ai, é demais. Seis mil, pessoal. Então, isso ficam rodados de preto. Olha esses pretos, mano. Mas esses pretos de vidro não se faram disso. Eu, às vezes, fico me perguntando, mas quem construiu são pessoas ou robôs? São pessoas. Dizem que melhores engenheiros também no Brasil têm. Esses engenheiros, pessoal. Esses engenheiros realmente... São nerds, fatia. Olha isso, mano. Essa parte noturna, meu budo. Olha só isso. Pessoal. Pessoal. Para dinheiro é uma eula. Traduz. É... É os mais altos. Os... Os edifícios mais altos. Residenciais Figueira. É... Tem cento e setenta, cento e oitenta metros. A altura não é confirmada. Não é confirmada. A pessoa quer dizer. Pode ter mais. Pode ter mais, sim. Pode ter mais e mais e mais. Que nem a minha pica. A pessoa, pessoal. Muito mais. Muito alto. Isso. Isso também é nada. É... É... É muito alto, mano. Tchiii. Essas que costumam... Essas podem ser esses, isso. Pedros incomuns no Brasil. Exatamente. E além disso, pessoas que costumam estar a construir o seu dinheiro, não vão ter medo. É isso. Será que não cai? Nem isso, mano. É... É muito alto, mano. Muito alto, mano. Muito alto, mano. Muito alto. Ah, ele não vai dar. Mas o tempo vai... Ele vai fugir. Ele vai fugir lá. Ele vai fugir lá. Mas é isso aí mesmo, pessoal. Agora vou dar espaço para o meu amigo dizer qual é a opinião dele. Depois eu também iria opinar para podermos fechar com o vídeo. É isso aí, pessoal. Eu me admirei muito com tudo que eu vi, pessoal. Exatamente. Cara, viste prédios. Prédios com... Cidade com seis mil. Seis mil. Que absurdo, mano. Dois mil. Cidade. Cidade de prédios, pessoal. É tanto prédio atrás de prédios, mano. É muito, muito mesmo. Por isso eu estou sem palavras, pessoal. Para descrever o quanto eu gostei de ver o que eu vi, pessoal. Muito impressionante mesmo, pessoal. E além disso também, quase a maioria dos edifícios são mais altos e o número também é mais longo, mais dinâmico em todos os casos, né? Aqui nós, como dizemos, outrora pode ter cem prédios normalmente. Então já imaginou ter 500 mil. Ah, mano, eu ia se perder nessa cidade, mano. Sinceramente. Como não mesmo? Como não? Sinceramente mesmo. Mas... Impressionante. Comenta mais um pouco sobre o teu canal para as pessoas poderem também visitar essas coisas. É isso aí, pessoal. Como já sabem, né? Alguns já me conhecem. Eu tenho um canal no YouTube, sim, de nome Farouk Pindos Njassi. O link estará aqui na descrição. E costumam postar vídeos lá. Eu posto vídeo nas segundas, quartas e sextas, geralmente, pessoal. É isso mesmo. Então, sigam minhas redes sociais. Me sigam lá no Instagram, no WhatsApp, Facebook. Exatamente isso, pessoal. No WhatsApp te seguirem, bro. Não, não, não. Não, me puxem lá no WhatsApp. Isso tem um link que vai diretamente para o meu chat, pessoal. É exatamente isso aí mesmo, pessoal. Muito obrigado por ficar até aqui. Te aguardo na próxima oportunidade. Caso você queira mais vídeos com o Farouk, deixe aqui nos comentários. Nós iremos trazer mais. Então é isso, galera. Até a próxima. Valeu. Não se esqueçam ainda de deixar o like, inscrever-se e ativar o sininho. Mas já pedimos isso. Não, não, não. Cacemos. Mesmo assim. Mesmo assim. É isso, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.